Salve, pessoal! Vamos lá então, dia 25 de janeiro, vamos falar aqui então sobre Bitcoin, Ethereum e depois partir para as altcoins, quero ver o que vocês têm aí para mim, o que vocês estão de olho nas altcoins, vamos dar uma olhada juntos. E finalmente, cara, vocês estão conseguindo implementar o que eu esperava em relação ao grupo VIP, cara, vocês estão ficando bacana lá, agora eu implementei a questão de classificação em termos de volume de operações lá, para poder ter uma noção do pessoal que vocês estão lidando, quem está operando de verdade no mercado, tá? Então, se o grupo VIP está funcionando, não deixe de participar do grupo VIP, está bem bacana aqui agora, finalizei essa primeira etapa que eu queria fazer, agora eu vou ter como conversar com a galera um pouco melhor ali, tá bom? Porque a gente vai saber quem está de fato aí com o skin de game no mercado, então a gente participar é 100% gratuito, pessoal, vou deixar o link para vocês também abaixo aí na descrição, comentário fixado do vídeo, tá? E em breve aqui agora vou poder dedicar bastante tempo aí no grupo VIP, que é o meu objetivo, é o que eu quero fazer, então não deixe de participar, vai ficar bacana e tem mais coisas saindo em breve aí, vai ter questão de cashback, vai ter mentoria para quem está operando mais volume, vai fazer bastante coisa legal aí, tá? Com custo muito barato ou então de graça para quem está de mercado já há bastante tempo aí e tem experiência, beleza? Então vamos lá, agora sim, vamos falar sobre o Bitcoin, tá, cara? Começando aqui então, o que está acontecendo no curto prazo aqui, antes de mais nada, não esqueça aí, é bom avisar para vocês para deixar o likezinho de vocês aqui embaixo, vai embaixo do videozinho, aperta esse botãozinho ali, para deixar ele azulzinho ou vermelho, tá, para apoiar o canal, muito importante. Não deixe também de comentar as análises aí do canal, as reprises ou então os vídeos que são recortados, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube, tá bom? Vou ter mais gente assistindo, mais emotivo com esse projeto, talvez um dia aí, atingindo aí, sei lá, 100 mil inscritos, com muita visualização, eu faria duas lives por dia aí, né, dedicaria mais tempo aqui para o YouTube, tá? Mas por enquanto é o que eu consigo fazer para vocês, então apoiem esse projeto que é muito importante para continuar, fechou? O que está acontecendo com o Bitcoin aqui agora, tá? A gente perdeu esses fundinhos aqui importantes, testamos aqui os fundos, não conseguimos romper ainda, tá? A gente temos resistência aqui agora. No curtíssimo prazo, inclusive algumas pessoas já comentaram aí no chat da live, já comentaram sobre isso, que a gente teve aqui, ó, aumento de open interest nessa região, olha só como o open interest aumentou aqui, tá? Tem que cuidar aqui agora, ó, nessa região aqui dos 42, até as regiões dos 42, 40 mil e 100 aqui mais ou menos, a gente teve um aumento de open interest aqui nessa região no curto prazo, ó. Então tem que cuidar aqui agora, se a gente começasse a afastar muito disso aqui, ó, começasse a afastar muito dessa zona aqui, pessoal, vai deixar a galerinha presa aqui, tá? Isso gera liquidez, né? Liquidez ainda baixa com tudo. Eu percebi aqui, ó, que a galera tá apostando embaixo aqui, né? Shortando Bitcoin, tá? Então, por enquanto aqui nada muito no curto prazo, não parece ruim, tá bom? Não parece muito ruim, mas eu não quero ficar aqui, ó, inclusive eu realizei aqui parte das posições aqui no Bitcoin e estou de olho pra comprar mais abaixo, tá? Na região dos próximos 37.500 dólares, tá? Então onde eu estou de olho pra comprar Bitcoin agora, pessoal, é 37.500 dólares, tentando montar um preço médio nessa região, tá? Mas eu não boto só uma ordem lá nos 37.500 e deixo lá, tá, pessoal? Eu vou pulverizando o book com várias ordens ali pra tentar montar um preço médio. Então tem ordens que ficam um pouquinho abaixo dos 37.500, tem ordens que ficam acima, tá? Mas tentando montar um preço médio. Por que essa zona? Que eu estou tentando montar essas compras ali, tá? Livre da liquidez do Bitcoin, tá? Então a liquidez do Bitcoin aqui, a gente tá vendo, tem liquidez aqui até essa região aqui dos 37.500 aqui no curto prazo, tá bom? Então, ao meu ver aqui, esse Bitcoin dessa patadinha aqui, ó, dessa patada do urso aqui embaixo, tá? Pegar essa liquidez aqui, pessoal, com volume aqui, inclusive, eu vou estar me expondo uma compra pra ver se a gente pega a região dos 42.000 dólares. Inclusive ontem eu fiz essa análise rápida aqui pros meus YouTube e eu comentei exatamente isso. Eu quero fazer as compras de Bitcoin nessa região, preço médio, pra buscar vender aqui nessas zonas 42 pra cima, tá? Então esse é o meu trade no Bitcoin nesse momento, buscando longs, buscando compra no Bitcoin nessa região próxima dos 37.500, tá bom? Já estou levemente comprado, mas eu reduzi, eu já fiz um take profit, digamos assim, no Bitcoin. Já fiz uns primeiros trades aí do ano, tá? Com lucro, é pra compensar um pouquinho o prejuízo do Ethereum ali, né? Mas o Ethereum acabou que eu consegui sair, não no zero a zero, mas com prejuízo pequeno. Estou tentando comprar e me expor no Bitcoin mais abaixo, tá? Então essa aqui é a minha visão nesse momento. Vou dar uma olhadinha em liquidez em tempos maiores aqui, vou dar uma olhadinha no mês. No mês, cara, a gente tem liquidez aqui abaixo, mas muito longe, tá? Olha só, a liquidez a gente inclusive pegou aqui a região dos 38.500, comentei pra vocês, ó. Dá um zoom aqui, ó. Então olha só, quando ele pega a liquidez aqui embaixo, ó, na região dos 38.500, ó, aí sai e sobe, tá? Então aqui fez as compras do Bitcoin, compras feitas do Bitcoin aqui agora. Realizei aqui nessas últimas resistências que o Bitcoin pegou, perto dos 40.200 dólares, tá? E vou tentar recomprar mais abaixo, perto dos 37.500 agora, tá? Estou tentando montar uma posição ali, tá? É a fase de montar a posição aqui, posição de compra, tá? Não pensem em vender Bitcoin nessa região, porque a gente tem suportes abaixo ali, não vai ser tarefa fácil de Bitcoin romper, tá? Na minha opinião, aqui, ó, essas zonas aqui, pessoal, temos volume aqui, ó, volume nessa região, ó. Tá vendo aqui, ó, VPVR, tá? Quem não sabe o que é VPVR tem lá nos conteúdos pra membros, então aqui temos volumes nessa zona. Não é um volume muito forte, tá? Então assim, obviamente eu espero o Bitcoin testar aqui essa região, voltar a subir e testar aqui em cima, ó, mas eu tô acreditando, tá, pessoal, por enquanto que a gente vai romper pra baixo aqui, ó, daí rompe pra baixo os volumes e a gente pode voltar pro patamar aqui, ó, retestar essa zona aqui que tem grande volume, região próxima dos 30.000 dólares, tá? É possível sim de voltar pra esse patamar aqui, é o que eu acredito, por enquanto, tá? Mas eu vou analisar com vocês no dia a dia, tá? Não me cotem por isso daqui a um mês, tá? Eu tô acreditando nesse movimento do Bitcoin aqui agora, por enquanto, tá? Mas eu vou atualizar vocês na medida que as coisas forem acontecendo, tá bom? Mas eu acho que a gente não tem tanto volume aqui pra segurar, ó, nessa região. A gente não tem tanto volume assim, tá? Aqui tá um volumezinho pequeno, então a gente tem um suporte temporário aqui nos 17.500 pra buscar aqui os 42, 43 e depois fazermos esse pivôzinho de baixo aqui. Então eu tô de olho, vou estar de olho provavelmente, tá, pessoal? Depois a gente rompeu esse fundo aqui, muito provavelmente, mas ainda vou confirmar com vocês, vou estar buscando aí, quando a gente formar esse fundo, buscar aqui, ó, fazer o nosso famoso, que eu falo pra vocês direto, o nosso famoso Death Cat Bounce, tá? Então potencialmente fazer isso aqui, tá bom? Então o Death Cat Bounce rolando pro Bitcoin é o que eu tô de olho, por enquanto, tá? Mas, de novo, vou atualizando vocês, fiquem aí, grudados aí, que eu vou sempre passar pra vocês a minha visão no dia a dia. Fechou? Então compra os 27.500 por ali, eu tô de olho fazendo o Bitcoin aqui agora, tá? Se o Bitcoin romper os 41 mil dólares, cara, 40.500 pra cima, daí sim a coisa muda de olho aqui no curto prazo, tá? Daí a gente pode ir lá buscar realmente os 42, mas é o seguinte, ó, A gente tem pra amanhã, cara, pra amanhã, um ponto importante pro Bitcoin, a gente tem aqui a expiração de opções, tá? E Max Payne Price tá na região dos 41 mil dólares, tá bom? Então, ó, dia 26 amanhã, 41 mil dólares, dia 27 tá nos 40 mil dólares, tá? Então não seria de outro mundo a gente ter, então, aí uma porrada nos 41 mil dólares, tá? Por causa da expiração de opções, que lembrando que opções tem o Pinterest muito elevado aí, tá? Então é possível que a gente tenha essa porrada pros 41 mil dólares aqui no curto prazo até amanhã, tá bom? Então não se surpreendam com isso, mas obviamente eu não consigo analisar tudo de opções aqui agora, tô ainda estudando bastante sobre isso, tá? Mas a meu ver aqui ainda existe a possibilidade de o Bitcoin buscar a região dos 37.500, tá? Inclusive enquanto a Grayscale estiver vendendo o Bitcoin aí, tá? Então tô inclusive com um alerta aqui interessante de Bitcoin nessa região. Fechou? Em relação ao Bitcoin é isso, caras, tá? Eu tô esperando aqui essa região pra comprar mais pesado e ver se eu consigo fazer esse trade até a região dos 42 mil dólares, fechou? Vamos dar uma dica em termos de ordens aqui no Bitcoin também pra fechar e depois do Ethereum, jogo rápido aqui. Em termos de ordens aqui, as ordens continuam aqui embaixo, ou não? Ah, não, saíram agora um pouco das ordens, né? Saíram um pouco das ordens aqui, subiram um pouco pra cima, ó, nessa região dos 39. E temos ordens aqui, é, não tem tanta ordem aqui embaixo, né? 37.500, não tem... Eu gostaria de ver mais ordem aqui nessa região, ó, tá? Não tem tanto aqui assim ainda. Então, enfim, as ordens mudaram um pouquinho aqui, subiu até aí um pouquinho, né? Parece um pouquinho bullish até, mas... E não tem tanta ordem em cima, né? E aqui, ó, temos embalas de 4 horas nessa região também, ó. Essas embalas são importantes pra vocês acompanharem, ó. Temos embalas de 41 mil dólares, 41.200, tá? Então esse é o primeiro alvo, o primeiro alvo nessas compras do Bitcoin aí que vocês podem fazer, tá? Na minha opinião. Quem vendeu lá na região dos 48, no spot, tá, pessoal? Quem fez vendas ali não acha uma zona ruim pra se expor não, tá? No spot. Tô falando futuros aqui, tá? Tô fazendo trade futuros. Mas no spot, se você vendeu lá nos 48, consigo fazer vendas boas, eu acho que faz sentido voltar a reacumular nessa região, tá bom? Pra tentar vender lá, talvez, 42, 43, tá? 27.500, só a região que eu tô de olho aqui agora. Fechou? Etéreo, caras. Só pra falar pra vocês aqui o Etéreo... O Etéreo é o seguinte, caras. Eu acho que ele vai... O Etéreo... Eu vou mostrar pra vocês aqui aqui no gráfico, peraí. O Etéreo é um dólar aqui, né? O Etéreo é um dólar, caras. A gente tá aqui formando um possível bandeirinha, um triângulo aqui também em curto prazo menor. Eu tava querendo romper pra baixo, inclusive. Mas o que tem que pensar de olho aqui? A gente tem que pensar no seguinte, ó. A gente pode fazer aqui uma... Uma divergência bullish numa hora, tá bom? Isso pode gerar aqui pra gente, ó. Numa hora, uma divergência bullish. Isso pode ser um fundo no diário pro Etéreo, tá? Então, fique de olho na Etéreo aqui agora. Obviamente, essa bandeirinha aqui... Não tá confirmada aqui ainda, né? Mas... A gente poderia aqui, dependendo aqui onde romper, buscar a região dos 2.100, por unidade aqui, mais ou menos, tá? Por Etéreo. Mas, ao meu ver, poderia formar aqui uma divergência bullish numa hora. Tá vendo aqui, ó. Uma hora, como ele tá, né? Interessante, ó. Pode formar uma divergência bullish por aqui, assim, ó. Tá? Então, rompe o Etéreo formando um fundo mais abaixo. Daí, formando essa divergência bullish numa hora. Pode ser que dê a oportunidade no Etéreo aqui depois, tá, pessoal? Pegando a liquidez aqui, nessas regiões. E o Etéreo dê essa oportunidade de compras aqui mais abaixo, tá bom? Eu preciso de ver o volume. Preciso ver, realmente, quer as no-open-interest mais fortes pra poder me expor aqui no Etéreo, tá? Então, o Etéreo. Ou a gente faz esse volume aqui pra baixo, tá? Deixa esse volumezinho aqui, uma sombrinha legal pra poder se expor, fazer até onde estopar o Etéreo. Aqui a gente tem, então, um volume importante também, que ele não pode perder, né? Essa região aqui, essas sombras aqui, na minha opinião. Ou então, cara, vocês esperem o Etéreo aqui, ó. Romper, de fato, 4 horas no RSI, tá? Conforme eu comentei pra vocês ontem. Então, o RSI do 4 horas no Etéreo pode ter um rompimento aqui. E isso pode ser um sinal importante pro Etéreo pra gente fazer esse trade, tá? Então, se o Etéreo conseguir ter forças, né, fazer isso aqui, pessoal, ter força, romper pra cima aqui, a gente pode fazer uma compra no Etéreo por aqui assim, tá? Eu preciso do Etéreo fazendo, demonstrando força pra poder fazer essa compra, tá? Antes disso, eu não vou querer meter o Etéreo. Então, duas formas de comprar o Etéreo. Ou espera aqui um volume, né, uma liquidação, se você compra um pouquinho mais abaixo aqui, ó, tá? Um pouquinho mais acima, no caso. Ou você espera ele fazer um rompimento pra cima aqui e você compra nesse reteste de volume aqui, tá? Então, é o que eu tô querendo fazer no Etéreo nesse momento. Não vou tentar adivinhar e tentar me expor aqui agora, por enquanto. Vamos puxar a liquidez do Etéreo rapidamente também, obviamente, né? Vou dar uma olhadinha como é que tá a situação. Ó, o Etéreo em 7 dias, a gente tem uma liquidez aqui nessa região dos 2.150, ó, por aqui, tá? Então, pode ser que a gente dê essa porradinha ali pra buscar essa liquidez nos 7 dias. E tem liquidez abaixo aqui dos 2.000 dólares nos 7 dias, tá? Mas daí, obviamente, fica tenso, tá? Por isso que tem que esperar, tá? Tem que esperar porque é possível o Etéreo fazer essa loucura aqui, tá? Mas eu vou esperar. Não sei onde vai ser esse fundinho do Etéreo aqui, por enquanto. Então, eu vou esperar que... Mas tem essa liquidez nessa região, tá? Não vou me expor, eu vou esperar realmente acontecer. Mas olha o que a liquidez tem aqui em cima. Bastante liquidez acima pro Etéreo, tá bom, pessoal? Então, eu acho que o Etéreo pode dar pordade. A gente tem a dominância que ela poderia corrigir mais ainda, tá? Na minha opinião. Então, acho que vale a pena sim ficar de olho no Etéreo. Deixa eu dar uma olhadinha num mês. É o mês que tem um ponto de liquidez interessante aqui, ó. Dos 2.150. Inclusive, onde iria ser estopado, né? Pode ser uma região de compra. E a região dos 2.000 dólares aqui, tá? Então, dependendo se ele é uma porrada forte aqui, pessoal, tá? E voltar pro range, pode ser uma excelente compra pro Etéreo, tá bom? A gente tem liquidez formada aqui em cima. Só que é o seguinte. Muita gente tá falando sobre o ETF do... O ETF do... Do Etéreo, tá, pessoal? Só que esse ETF do Etéreo, ele vai ser... Se for aprovado, tá? Vai ser lá pra... A partir de maio. Maio pra agosto desse ano. Tem muito tempo pra rolar ainda, tá, pessoal? Tem muita água pra rolar ainda. A gente tem rave no Bitcoin, abril. Tem muita coisa acontecendo. Mas tá muita gente ansioso pelo ETF do Etéreo. Agora o ETF do Etéreo vai explodir e tal. Eu acho que realmente o Etéreo não... Ele não subiu o que deveria subir, tá? Na minha opinião. Ele corrigiu, né? O pullback do Etéreo foi muito pequeno em relação ao que o Bitcoin fez, tá? Então, realmente, o Etéreo não tá devendo uma alta aí, ao meu ver. A dominância pode corrigir aí pra região dos 49%, é o que eu tô de olho, tá? Só que tem muita gente falando aqui sobre o ETF do Etéreo, sabe? Só que o ETF do Etéreo, caras, olha só. Ele tem muito tempo pra acontecer, tá? Todo mundo falando sobre isso aqui. O ETF do Etéreo pode estar mais perto do que você imagina e tal. Só que, caras, aqui, ó. As datas aqui, pessoal, é tudo, ó. Lá pra aprovação final, ó, é maio, junho, julho, agosto, tá? Então, tem muito tempo, tem muita água pra rolar aqui pro Etéreo, tá? Mas, realmente, é um ponto importante de prestar atenção, porque vocês sabem que, obviamente, isso pode gerar e fazer o Etéreo subir de preço, tá? Pode ser um topo aí, talvez, né? Pra as altcoins e também pro Etéreo, né? Essa fase. Sendo aprovado ou não, tá? Conforme eu falei pra vocês, pessoal, eu comentei pra vocês sobre o ETF do Bitcoin. Eu esperava o Bitcoin, se o ETF sendo aprovado ou não, eu esperava, possivelmente, um topo ali pro Bitcoin, tá? E foi o que aconteceu, tá bom? Foi exatamente o que aconteceu. Pro Etéreo, a gente pode ter a mesma coisa acontecendo aí em meados de maio até agosto, tá? Desse ano. Mas, tem muita água pra rolar ainda, tá? Então, não se afobem com o ETF do Etéreo ainda, beleza? Beleza, caras? Estamos finalizando a live por hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da live. Deixa o likezinho pra apoiar e a gente se vê, então, em breve com mais conteúdos. Falou, tchau! 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 Tchau!